Música Deus conosco, Deus te exigiu Meu amigo eterno e separado é eu Criador que se vestiu da criação, Emmanuel Deus conosco, Deus sempre presente Meu amigo eterno e separado é eu Criador que se vestiu da criação, Emmanuel As mãos que sustentam o universo, sustenta o meu coração A voz que falou que todos se foram e chama pelo nome A voz que falou que todos se foram e chama pelo nome Glória a Deus 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 Deus conosco, Deus sempre presente Meu amigo eterno separável O criador que se vestiu na criação Emmanuel Deus conosco, Deus sempre presente Meu amigo eterno separável O criador que se vestiu na criação Emmanuel As mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se tornou Me chama pelo nome Oh, minhas mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se tornou Me chama pelo nome Ele se chama de filha Ele se chama de filha Aleluia Meu amor 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 a Deus Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Aleluia Glória ao universo Nós te adoramos, Pai Nós te adoramos Amor 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 Venceu a morte, ressuscitou Fechou sua glória, desvaziou Se tornou cedo, se humilhou Fez da família que era um dos homens Venceu a morte, ressuscitou As mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se tornou Se chama pelo nome, Senhor Queremos escutar sua voz Que o sustento vem mais fundo Vem cavando o nosso coração Não somos nada sem Ti Dependendo do Senhor Muito obrigado pelo sacrifício naquela cruz Venceu a morte, ressuscitou O Senhor, nós somos gratos por Ti, Senhor As mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se tornou E se chama pelo nome, Senhor O Senhor, nós somos gratos por Ti, Senhor O Senhor, nós somos gratos por Ti, Senhor Pelo teu amor, Senhor Pelo teu sacrifício, ó Pai, naquela cruz Que amor, Deus, nos amou, Senhor E amor, nos amou tanto E entregou o teu monigênito O teu Filho querido Se fez nome e nos deu E nos entregou o teu amor E nos entregou o teu amor E por esse amor Nós te louvamos, Senhor A luz As mãos que sustentam o universo Sustentam o meu coração A voz que falou e tudo se tornou E se chama pelo nome Um, dois, três